Da DQ para todas as blogueiras Quem me blogou? Quem vai querer blogar comigo? Vi o incentivo fiscal E patrocinar as minhas loucas poesias É só um milhão de real Não vou gastar nenhum bim-bim O blog é assim E vou cobrar um real por cada acesso Sim Mas não de sapatão Uma praga eu vou cuspir No rabo daquele piado do lobão Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar também O blog da Betânia Ae Ae